Carnaval A gente nunca sabe quem pode vir pro carnaval Olha, um pavão Eu sou muito sortudo Isso é que é vida Considere isso um empréstimo Quem é que faz isso? Quem tirou a minha... Por que você... Quem é que faz isso? Me devolve elas, seu vândalo de cabelo vermelho Sem chance, eu roubei elas no jogo limpo Seu ladrão de penas, roubador de penas Milho de pipoca? Eu vou aceitar milho de pipoca grátis Quem tá fazendo pipoca? Oba, penas Ah, cara esperto, né? Me dá essas penas de cauda Ei, eu preciso delas, são minhas Não, minhas 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 Suas Não, suas Eu disse que são suas Fica com elas ou eu te dou um soco no bico Hum... Bom... Tudo bem Já que você insiste Hum... Acho que eu mostrei pra esse pica-pau sabichão como é que se faz Ei! Você achou que podia me enganar, não é? Você tem que acordar muito cedo pra conseguir enganar este pavão aqui Ah, é? Porque eu acordei às onze e meia essa manhã Isso é cedo o bastante? Hum... Nem perto Ei, eu vou né!? Ai, ei, 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 ei Ai, espel przedstawu Ai, espelha Ah... Minhas penas Você não me passa pra... Ai... Ah... Olha seu Por que eu vou acabar com você? Você vai ver só, eu vou acabar com você, eu vou arranjar isso, você chama de... Um de esquerda, outro de direita, e mais um de direita, e mais dois desse. Que foi? Eu sou seu maior fã. Ei, essa é minha marca registrada. Minha linda crista. Oi, parceira, é bom te ver de novo. E agora, é hora de atropelar esse carinha. Sai fora, cara! Desculpa dar a notícia, mas acho que você tem uma coisinha minha, pica-pau. Eita, delizade ao gol. Caramba, já tá na hora do desfile. É melhor eu parar de brincar. Cheguei! Nossa, o que que um pica-pau não precisa fazer pra conseguir uma cena? Eu gostei da máscara. Não dá nem pra dizer que é você atrás dela. Como é que é? Não dá? Ei, essa coisa cobra a minha crista. É minha marca registrada. É, quem precisa dessas penas, né? Ninguém tem um penteado melhor do que euzinho. Vamos, vamos. O papai precisa de penas novas. Ei, cara, pega! Vamos lá, gente. Vamos arrasar nesse carnaval. Por que não? Eu tenho as minhas penas de pavão de volta, é. Eu tenho as minhas penas de pavão de volta, é. Eu tenho as minhas penas de pavão de volta, é. Eu tenho as minhas penas de pavão de volta, é. Eu tenho as minhas penas de pavão de volta, é. Eu tenho as minhas penas de pavão de volta, é. Eu tenho as minhas penas de pavão de volta, é. Eu tenho as minhas penas de pavão de volta, é.